Oi, meu nome é Viviane Cipriano e eu sou do Estúdio Bonecar. Se você trabalha com feltro e ainda não utiliza o vira-boneca e o enxedor de plumantes, hoje eu trago pra você uma demonstração pra você ver como que essa ferramenta vai facilitar a sua vida. O vira-bonecas, ele tem três tamanhos. Tamanho grande, médio e o pequeno, pra você estar utilizando na sua peça de acordo com o tamanho dela. Eu trouxe aqui uma perninha de cachorrinho já costurada. A gente vai introduzir a ferramenta de acordo com o tamanho, eu escolhi aqui a maior. Vamos colocar dentro da nossa perninha a parte plástica vermelha. Com a parte de madeira, a gente vai aqui, aonde está finalizando aqui a parte plástica, a gente vai pressionar pra dentro e a gente vai empurrar. E isso aí, é só isso, tá? Não tem segredo. E aí, com a própria parte de madeira, a gente vai ajeitando aqui a nossa peça. Com a pecinha já pronta, a gente vai utilizar o enxedor de plumantes, que é super simples também. A gente coloca aqui o nosso plumante e empurra ele pra dentro da nossa peça com essa ferramenta. Olha como é fácil. Em questões de segundos, a nossa pecinha já ficou cheia. E aí, quem quiser encher mais, dependendo do projeto que estiver fazendo, ela vai ficar direitinha aqui no lugar. Depois a gente ajeita de acordo com o que a gente usa de técnica pra encher. Vira boneca e enxedor de plumante, juntos pra facilitar ainda mais a sua vida.